Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é testando um produtinho aqui, ó, que eu comprei na Wish. Olha que gracinha! Parece uma garrafa de vinho, gente. Eu achei muito fofo. Quem me acompanha no canal aqui há mais tempo, acho que tem uns 2, 3 anos atrás, eu fiz um vídeo do Eie Brow. E esse daqui chama Eie Brow Gel. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, só que era diferente a embalagem, tá? Só que na época eu coloquei lá no título como lip tattoo de sobrancelhas, né? Tava aquela febre do lip tattoo, que era aquele batom, né, que você passava, depois você tirava a pelinha e ficava a cor embaixo. E aí lançaram de sobrancelhas. E aí eu gostei muito, só que uma amiga minha veio aqui em casa e ela gostou bastante, gente, do produto e ela ficou louca. E aí eu dei pra ela. Aí eu senti falta esses dias. Eu falei, nossa, minha micropigmentação já está, ó, bem fraca, tá vendo? E aí, às vezes eu tenho preguiça de ficar passando sombra, né? Porque eu só vou retocar agora, depois de março, a minha micropigmentação. Porque eu gosto de retocar cada um ano, sabe? E não deu um ano ainda. Então eu resolvi comprar mais um, né? Só que lá onde eu comprei, no AliExpress, aquele outro do outro vídeo, não tinha mais, gente. Não tinha mais. Aí eu encontrei esse aqui na Wish e eu falei, ah, eu vou testar, eu vou ver, porque é o mesmo nome. É Eie Brow Gel. Vocês conseguem ler aqui, ó, tá vendo? Esse daqui, gente, ele tem, se eu não me engano, são três cores. Eu comprei a cor 2, que no caso seria a cor café, que é a mesma do AliExpress, que ficou bom pra mim, tá? Então, ó, eu vou abrir pra vocês verem. Ó, como vocês podem ver, parece uma colinha, né, ó. Tem um cheirinho bom até, gente. Não sei identificar que cheiro que é esse, mas tem um cheiro bom. Bom, enfim, vocês podem ver que o pincel é assim. E eu vou usar ele mesmo pra estar aplicando aqui nas minhas sobrancelhas, tá? Bom, gente, hoje é sábado, tô gravando esse vídeo hoje, porque se der merda, se isso aqui não prestar na minha sobrancelha, eu ainda tenho domingo pra tentar arrancar, né, porque eu não posso passar vergonha de semana, né, como que eu não vou levar o menino na escola com a sobrancelha esquisita, né? Então eu tô com um pouco de medo, porque é na nossa cara, né, que vai passar, gente, mas vamos lá, vamos testar, porque nós estamos aqui pra testar, né, pra ver se o negócio é bom, se vale a pena, eu conto pra vocês. Se tiver disponível o link, eu deixo pra vocês aqui embaixo, mas se prestar, né, não adianta eu deixar o link também pra vocês comparem porcaria, né? Bom, vamos lá, gente, vamos passar. Bom, tô aqui com o espelho aqui na mão, tá? E vou começar a aplicar. Lembrando que aqui do meu ladinho tem um pacote de cotonete pra limpar o excesso, né, o medo, né, de ficar manchado. Mas eu vou passar meio que aleatório, tá, gente? Vou passar meio que aleatório pra ver se o negócio funciona, tá? Então eu vou aplicar aqui nas duas e acompanha aí. Vocês podem ver que tá ficando bem cagado, né? Vamos tentar limpar isso, pelo amor de Deus. Estão achando estranho, gente, que ele tá puxando meio que pro vermelho. Tá vendo aqui por cima? Estranho, né? Bom, vamos passar na outra. Estou molhando aqui com a minha baba, mas vocês usam água, tá? Mais higiênico, né? É que a minha sobrancelha é a minha baba, né? Então não me importa, não. Bom, como vocês podem ver, eu já apliquei. A minha sobrancelha está meio durinha. Tá secando já. E eu tô ansiosa pra ver que cor que vai ficar, gente. Porque vocês viram que teve uma hora que ficou meio vermelhado, né? E essa cor é a cor café, cor 2, que eu escolhi lá no site, ó. Então quando secar, totalmente eu volto pra gente retirar a película juntas, tá? Então, até mais. Bom, gente, voltei. Já tá seco. Tá bem duro. Vamos tirar. Tô com um pouco de medo de arrancar a minha sobrancelha, né? Mas vamos lá, gente, ó. Dói um pouquinho. Ai, dói um pouco. Sou mole hoje, meu? Tô sensível hoje, não sou assim. Olha o couro do meu olho, gente. Vocês veem como tá puxando mesmo. Nossa, saiu um monte de sobrancelha aqui, gente. Gente, saiu um monte de pelo, meu, da sobrancelha, Jesus. Que merda, hein? Deu ruim. Olha isso. Tão conseguindo ver aí, gente? Não. Olha isso. Olha aqui o quanto pelo. Olha isso. Vamos tirar a outra, né? Gente, dói. É, não tem jeito. A gente perde alguns pelos mesmo. O negócio é muito forte. A aderência dele é muito forte, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas eu tô vendo aqui, gente. Muito pelo. Mas aqui tá normal, meus pelos. Só sai alguns que tá mais solto, eu acho, sabe? Bom, gente, ó. Vamos esquecer um pouco pelo que eu perdi. Mas olha isso. Isso aqui é cor café nem aqui nem na China, gente. Eu fiquei parecendo, tipo, sobrancelha de gente loira. Eu acho que o café deles é café mais fraco. O café que eu tava achando era um marrom mais escuro, sabe? Puxado mais pro cinza. E eu vi lá que tem a cor 3, que a cor 3 é cinza, mas ele ficava, tipo, puxado pro preto. Aí fiquei com medo de ficar muito preto. Mas agora meu cabelo tá escuro, né? É que na época que eu comprei, meu cabelo não tava mais claro, né? Agora daria certo a cor 3 pra mim. Então se você é morena aí e gosta de um tom mais acinzentado, pede a cor 3, tá? Que acho que é grafite, se eu não me engano. Bom, minhas considerações finais são... Eu gostei do produto. Vocês viram que deu uma uniformizada na minha sobrancelha. Se fosse a cor correta, a cor grafite, acho que a cor 3, eu acho que ficaria bem melhor. Mas eu acho que se você usar ele sempre, eu acho que você pode ficar sem sobrancelha, né? Porque aí vocês viram que perde um pouco de fios aqui quando você vai retirar o produto. Bom, sobre durabilidade, eu não vou saber falar pra vocês quantas lavagens que vai durar, quantos banhos, né? Vai durar, mas eu peguei aqui um algodãozinho com água e como vocês viram, eu só retirei a película. Eu não passei nenhum tipo de algodão pra tirar o excesso. Então vamos passar aqui o algodão pra ver se vai sair todo, né? Da minha sobrancelha ou se vai sair só o excesso. Ou passar ao contrário também, só pra ter certeza se o negócio vai durar, né? Bom, como vocês podem ver, ó, saiu o excesso. Essa aqui tá um pouco mais vermelhada, ó, mas essa aqui ainda tá, ó, com um pouquinho aqui no final. Então, pelo que eu tô vendo aqui, lavar o rosto duas vezes por dia, eu acho que aí deve durar só um dia mesmo, tá, gente? Mas, ó, esse aqui tá com excesso ainda e esse aqui eu tirei o excesso. Ainda bem que não ficou fortão, né? Senão eu ia matar pra tirar isso aqui. Olha o excesso, gente, sai laranja. Aí você me perguntar assim, Fabi, você compara novamente? Não, gente, não compara novamente, tá? Foi mesmo pra fazer um teste aqui, eu achei que ele seria que nem o outro do AliExpress, mas não é. Eu prefiro investir em uma rena, né, um pouco melhor pra poder durar mais tempo aí o design, tá bom? Mas, em todo caso, foi legal testar, né, um produtinho aí da China, porque às vezes a gente compra sem saber, né, tipo, se alguém já o testou, já usou. Eu mesma não tinha visto nenhuma resenha dele antes. Na verdade, eu nem procurei, né, mas eu nunca tinha visto essa garrafinha aqui antes. Então, eu falei, vou comprar pra testar e vou trazê-la pro canal pras meninas. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like e se inscreva no canal, caso você for nova por aqui. E me segue lá no Instagram, que aí eu conto pra vocês mais sobre esse produtinho, tá bom? Então, é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!